Pé preto é meio desengonçado, ele anda meio que desacochada, parece que tá a uma paleta da outra. Lobo Guaral, pé preto, canela comprida, rapaz. Andando pela cidade, sim. Aqui na cidade de Bariri, bem pertinho do Lago Municipal, prefeito Acácio Maçom, a gente tem as imagens. Vamos pôr as imagens aí pro povo ver com o que eu tô falando. É verdade, verdadeira. O pessoal do Jornal Tandê, obrigado por terem decidido. Olha lá como é que ele corre. E a pessoa que registrou ficou em tamanho entusiasmo, né? O Lobo Guará são animais que povoam esse nosso meio ambiente de cerrado. E eles costumam aparecer em cidades, Rodrigo, só se for de noite, de dia não. E mesmo no mato, nos capoeirão, eles se escondem enquanto é dia. Aparecem à noite porque os hábitos deles, né? O hábito é noturno. Eles são predadores. Comem uns bichinhos pequenos, sapo, cururu. E onde tem sapobu e cururu no pia? E tem lá, nesse lago municipal, na nossa querida Bariri, Lobo Guará. O que é que eu faço quando eu avistar um? Deixa ele quieto na dele, né? Ah, eu vou tentar tocar. Não faça isso, né? Não importune o animal.